Olha só o que o Matheus quer na Casa da Esperança, na ABB, né? 11h35, de 17 de maio de 2015, o Matheus acordou faz pouco tempo e eu conversei até com ele sobre as ideias dele, porque, claro, que o que ele quer é tudo aqui, ele precisa, é o que ele precisa. Infelizmente, só se ele fosse filho do Bill Gates. Mas gostei aqui, porque eu falei muito, tem que pensar nos outros, nos outros. Que, né, que tem outras habilidades ou não tem, precisa, precisa desenvolver, no caso, né, coisas básicas, né? Eu expliquei tudo para ele. Só encurtando aqui a história, esse navio, ele falou que é o Titanic feito de papel e madeira, por quem? A verdadeira é feito de papelão. Papelão? Por quem? Quem fez? Uma coisa. Quem fez o seu filho? Eu sou muito feliz de ser seu filho. Ah, que bom, eu estou muito feliz de ser seu pai, é uma coisa boa? Eu te amo. Ah, rapaz, logo agora, rapaz, aí, vamos ver, vamos para frente. É lá. Meu Deus do céu. O, o... Aqui é assim, a gente sente um nada e, de repente, o maior gigante sobre o chão. É assim mesmo. A primeira foto é a lousa da tarefa que a gente está fazendo e as outras são de um momento único no final desse filme, que Matheus declara seu grande amor por mim, né, pelo pai. Do jeito dele e ainda por causa, e ainda por causa da história do Bill Gates, né, de 11 meses atrás. Observe aí. Meu quintal é uma mistura de oficina e colégio. O que mais, Matheus? É tudo, né, Matheus? E ateliê. E ateliê, pronto. Então, antes de trabalhar com o Matheus, Matheus estava dormindo ainda e eu já fazia alguns serviços aqui. Essa bagunça aqui, essa bagunça aqui explica. Eu já usei toda essa aqui hoje. Maquita, furadeira, parafusadeira e outras ferramentas, ok? E depois fomos pra ali com esse moço que está muito folgado aqui pedindo água em vez de beber. Fogado dentro doido pra fazer webdesign. Sim, e reclamando muito. Agora ele me explicou, gente. É porque ele quer baixar uns programas aí que o computador não comporta. Ele quer um computador potente. Sei lá. Pra baixar os programas. Se não dá certo no Facebook é só por eu pensar comprar, talvez. Pior é que ele não me obedece. Eu quero comprar. É assim que eu estou em casa. Quando eu saio, ele fica brigando com o computador querendo baixar esses programas. E tem muitas outras coisas que ele quer e precisa de muito dinheiro e ele, o paizinho dele é pobre. Né, Matheus? Que isso, pai? Eu sinto boa. Ah, mas pobreza não é ruindade, não. Você é... Falei que sou pobre. Não falei que sou ruim. Não falando de pobreza, não é falando de dinheiro. Falando de pobreza é na alma. Ah, ô, rapaz. Você é rico na alma. Ô, rapaz. Tá bom. É o Bill Gates da alma. É o Bill Gates da alma. Gente, eu sou o Bill Gates da alma. Pronto.